Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanius, ei? Exatamente, rapaz, o Alanius está falando um nome meio que abreviado aí do Shunei, não sei porquê, mas tudo bem. Parecia que ele está cumprimentando vocês, mas tá bom. Estou aqui com o meu querido Alanius Shunei, porque nós temos aí que assistir com vocês aqui, reagir ao trailer de gameplay que eles lançaram aí. A SNK lançou novamente, né, na calada da noite aí, depois de 11 horas e tudo mais, desse personagem do The King of Fighters XV, mostrando pra gente um pouco de gameplay aí, rapaz, só pra gente poder ficar naquele gostinho, sabe? Então a gente vai assistir esse trailer com vocês em 4K, vocês podem ver que esse vídeo está em 4K também, então mudem aí pra essa resolução se vocês puderem, pra poder ver na máxima qualidade e comentar um pouquinho a respeito do que a gente achou. Mas antes de continuar, você sabe o procedimento, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site, caminholou.net, a nossa plataforma hoje de lives e os grupos do Telegram e do Discord. Tudo aqui embaixo no comentário fixado pra vocês. Então vamos lá, meu querido Alain, deixa eu trocar a nossa tela aqui, porque, né, o hype tá muito nas alturas, pra gente poder assistir esse negócio maravilhoso. Primeiro gameplay que a gente vai assistir, então deixa rolar. E aí, 4Kzão, hein? Ota! Cara, tá massa, hein, velho? Olha, que desinteração. Xume! Caraca, os efeitos são legais, mano. Tão, tão sim. Pescauzão. Bem breve, na verdade, né? Tá, é só pra gente ficar morrendo de vontade de ver mais, né? Ó, tune in next week. A semana que vem teremos mais informações, cara, aí, ó. Um personagem novo por semana, então, né? É, não sei, né? Vamos ver. Porque senão vai ser muita coisa, né, cara, pra poder apresentar, assim. Vamos ver. Vamos assistir até o fim do ano, mano. Cara, olha só. Eu achei o gameplay aqui. Eu não sei se é por causa do vídeo ou por causa dos cortes, né? Provavelmente é por causa dos cortes. Quando ele bate, você sente uma tremida no personagem, cara? Ah, aqui ele tá dando uns especiais, que ficaram massa pra caramba e tal. Mas aqui, ó, na parte do gameplay mesmo, ó. Quer ver, ó. Deixa eu voltar um pouquinho, passar pra frente. Para que ele começar a bater, ó. Repara só. Ó, tá vendo que dá uma tremida, parece, ó. Ah, tá. Na hora que ele joga no chão, tem um screen shake ali, tem um ou outro. Mas é mais por causa dos cortes mesmo, eu acho, viu? Mas... Olha só. O que deu pra perceber, mesmo com os cortes ali, que o jogo vai ter uma velocidade parecida com a do KOF 14. O que é bom. Velocidade razoável. É... Todo mundo tava com medo que fosse uma parada no estilo do Samurai Showdown, tá ligado? Mas... Já deu pra ver que não. Porque, ó, a gente tá vendo uns combos ali, ó. Uns negócios loucos. Polou, jogou no chão ali. É uns flashes rápidos ali, dos normais dele, dos golpes especiais. Não tem muito de mecânica mostrando. Eles só tão mostrando realmente como é que o Shunei bate e que dá pra fazer um ou outro combo ali. Eu, por enquanto, achei que tá de boa, sabe? Não tá nada diferente daquilo que eu esperava na questão de velocidade e tudo mais, né? O que eu tô achando legal, até coloquei mais em câmera lenta aqui pra galera poder ver, ó. Aqui nesse trecho, eles mostram, igual você falou, os golpes normais dele e tudo mais, né? E aqui eles começam a mostrar, ó, os poderes especiais que o personagem tem, ó. Ó, ele pega o Kyo, joga ele de cima pra baixo, ele de Buenas e agora eles começam a mostrar os poderes especiais. As interações eu achei legal, mano. Os poderes especiais dele, tá vendo, ó? Que ele vai poder efetuar durante a partida. O que ele ali é novo, hein? O que ele passou correndo ali. Ó, tá vendo? Esse daí, sim. No ar também, ó. Mandando pra cima o cara. É. Os golpes são os mesmos, mas estão com os efeitos novos, né? Só aquele que ele passa de um lado pro outro que eu acho que eu não tinha visto antes. Ó, aí ele tá dando o especial dele, né, mano? Que parece bem mais cinematográfico, no caso aí, do que a gente vê no 14, né? Ó, porque aí ele parece que tá indo pra cima do cara pra poder finalizar o golpe, eu não sei. Ou se foi um esquema de câmera que eles quiseram colocar ali, só pra poder dar um climinha, vamos dizer assim, no trailer, entendeu? Mas eu acho que não, cara. Eu acho que eles vão adotar esse estilo de animação mesmo, o que eu acho bastante interessante. Eu acho bacana demais eles irem pra essa pegada, assim, pra deixar o negócio mais empolgante mesmo. Na hora que a gente efetuar esse tipo de golpe, por exemplo, ali no meio da luta, no meio de um combo, pra poder vencer uma luta, o negócio parecer pra gente, assim, a gente se sentir poderoso. Sim, esse tipo de especial cinematográfico é um negócio que eu gosto bastante, sabe? A gente vê em Street Fighter V, Street Fighter V tem bastante disso nos Critical Awards ali, e é bem legal, sabe? É um negócio que anima, dá um hype ali na luta. É, e eu acho que tava na hora deles fazerem isso, porque no KOF 14 mesmo, a gente ainda deve lançar um vídeo com o compilado de todos os clímax aqui pra vocês em 4K do game, tá? Eu tava ali brincando e tal, fazendo alguns especiais desse, poder ver. São legais? São. Mas eu senti falta de um tempero na execução desses especiais aí, entendeu? Pelo jeito, no 15, eles vão voltar aqui agora com os especiais, mas de uma forma um pouco mais cinematográfica, igual a gente acabou de falar. KOF, ele sempre teve alguns especiais bem elaborados, mas nada com um ângulo de câmera muito ousado, sabe? No 14 é um ou outro só que tem aquele ângulo mais da hora e tudo mais. A maioria é do jeito que tava mesmo ali a cena, sabe? É mais a questão de utilidade mesmo, né? Você vai lá e bate, faz o negócio e tá tudo certo. O que eu achei legal foi o que aparentemente é a interação entre eles antes de começar a luta, cara. Isso eu achei muito interessante, se for realmente isso, se não for trecho de história e tal, se for interação antes da luta, né? O que mostra no começo do trailer. Eu achei isso muito bom, é uma coisa nova. No 13, ele vem em forma de diálogos, mas eles andando pelo cenário ali e tudo mais. Eu achei bem legal isso, hein? Então, me pareceu que é na luta mesmo, cara. Não é um trecho de história assim, sabe? No modo história. Parece que ele tá entrando na luta lá mesmo, ó. Eles tão na arena já, que eles vão lutar, eles tão comentando uma coisa com a outra ali e tal. Sim. Daí eles vão começar a luta. Isso aqui pode ser dentro do modo história, mas eu acredito que não seja não. É, porque ele tá dentro do cenário já. Muito legal esse cenário também, né, velho? Ficou muito defeito essa arena assim. Bom, gostei da arena, gostei do especial que eles colocaram ali. A velocidade do jogo me pareceu muito boa. Não é um negócio alucinante que você perde de vista, mas também não é um negócio paradão e tal. Tá com, aparentemente, combinhos de botão ali. Foi o que deu pra notar. Tomara que não tenha combos automáticos. Ai, verdade. Tira os automáticos. É CNK. Eu sei que você não tá ouvindo nós, mas nós não queremos combo automático mais no cofre. Ou se tiver, é uma opção de desligar. Isso, exatamente, cara. Nada contra quem gosta. Eu acho que a melhor opção mesmo seria colocar ali pra poder desligar nas opções. Mas eu acho que perde-se muito do prazer de você aprender as paradas lá e fazer com suas próprias mãos do que simplesmente apertar um botão e o personagem ir fazendo. Eu sei que isso daí, pra jogadores mais casuais, que só jogam pra se divertir e tudo mais, é bacana. Mas coloca pelo menos uma opção de desligar, mano. Que aí eu acho que vai ficar massa, entendeu? E agora só nos resta esperar aí, né, Alanis? Porque, pelo jeito, a gente teve o trailer do Shunei aqui. Esse teaserzinho do gameplay dele. Na semana que vem, a gente deve ter mais novidades, como eles disseram no final desse teaser aqui. Agora, nos resta saber se eles vão trazer um trailer mais completo do gameplay ou se eles vão fazer um teaser novamente aí de um personagem. Um outro personagem, entendeu? Eu acho que esse estilo é um pouquinho meh. Eles deveriam trazer um trailer completo pra poder mostrar mais da jogabilidade ali acontecendo e tal. Com informações também. Eles disseram que trariam coisas novas. Então, tomara que essas próximas informações que eles vão trazer na semana que vem que eles disseram, seja basicamente isso aí, né? É, eu acredito que na semana que vem, venha um teaserzinho do Kyo. Vamos ver. Exatamente, cara. E só um recadinho rápido aqui, galera. Eu e o Alanis, a gente tá fazendo algumas pesquisas aqui e a gente pretende trazer pra vocês e a gente quer o feedback nos comentários, deixa nos comentários aí, para alguns vídeos de história, cara. A gente tá querendo trazer, por exemplo, a história do Kyo, falar um pouco sobre o personagem, sobre o clã dele e tal. Depois a gente pode pegar de uma forma mais abrangente ali, pegar a história da Saga Orochi, a Saga Neste e tudo mais, entendeu? Eu vou trazer tudo isso em vídeo pra vocês pra gente poder fazer realmente uma enciclopédiazinha do King of Fighters aqui, porque eu tenho certeza que tem muitos aqui no canal que são fãs dessa franquia aí deliciosa, que eu estou conhecendo muito mais agora também. Então deixa aqui embaixo o que vocês acharam do gameplay do Shunei e, principalmente, deixem o feedback aí do que vocês acham da gente trazer uns vídeos de história aqui do King of Fighters pra vocês, tá bom? Não se esqueçam de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Se você deu uma olhada, vou para a esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! 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 Fumos!